Em homenagem ao mês das mulheres, o Sistema Correio realizou hoje uma programação com diversos serviços voltados para o público feminino da empresa. Um dia para ser mulher, para relaxar, confraternizar e festejar. Foi pensando nisso que o Sistema Correio promoveu uma grande homenagem a todas as mulheres. Um evento com uma programação exclusiva e dedicado inteiramente a elas. Esse mês é o mês das mulheres e o Sistema Correio, como empresa que se preocupa com seus funcionários, fez esse momento tão especial para as mulheres, onde nós pudemos tirar um dia todo juntas, nos reunir, falar sobre esse ser mulher e ter também uma oportunidade de ter um momento de descanso, um momento de lazer. Durante todo o dia, várias mulheres que compõem o Sistema Correio puderam aproveitar diversos serviços que foram oferecidos no evento. A gente abriu com uma homenagem da nossa diretoria, tivemos uma palestra falando sobre a independência da mulher, com o nosso RH, com a psicóloga. A gente teve sorteio de prêmios, teve um bingo, um momento de descontração, tivemos um café para as mulheres, alguns serviços fisioterapêuticos aqui para elas relaxarem nesse dia especial. A gente veio com a Malafites, que é a Liga Acadêmica de Fisioterapia Desportiva lá da Nassau, e a gente hoje trouxe um pouquinho de ventasoterapia e massoterapia para poder promover bem-estar e relaxamento no pessoal aqui da Correio, em alusão ao Dia da Mulher. Quem esteve por aqui não só gostou, mas também aproveitou bastante o momento de lazer e confraternização. Foi incrível, um dia super diferente, que a gente realmente precisa, e super divertido, a gente recebeu uma palavra incrível de doutora Beatriz, depois um lanche, depois a massagem, incrível, incrível, adorei. Março, mês dedicado às mulheres. Estas que são símbolos de força, dedicação, trabalho, de amor. Elas que geram a vida e que a própria vida seria menos bela se elas não existissem. Num mês tão importante como esse, era preciso homenagear as mulheres com a devida celebração. Ser mulher hoje em dia é super cansativo, principalmente mulheres que é sobrecarregada, trabalha, estuda, tem filhos. Então, momentos como esses, assim, diferentes, que a gente pode ter atividades diferentes como essa aqui no Sistema Correio, eu acredito que seja super importante para a gente. Pois é, nada mais justo que a gente homenagear as mulheres. A gente tem grandes mulheres formando o Sistema Correio, a família Correio, mulheres em posição de poder, são grande parte também das nossas colaboradoras. Então, a gente vem mantendo esse calendário de prestigiar também os funcionários internamente para dar esse exemplo, claro, primeiro dentro de casa.